Eu conheci a Manuela em Porto Alegre, quando ela era vereadora, inclusive ela reconhecendo o trabalho que nós tínhamos à frente da Funarte já naquela época. A Manuela foi junto com a vereadora Margarete na época, que nos condecoraram reconhecendo o trabalho da Funarte. E a Manuela participava de todos os movimentos, as discussões. E a mim sempre me encantou muito essa possibilidade de que cada vez que a gente fala da juventude, cada ano que passa, é visto como um segmento absolutamente distante da política, do descrédito da política. E ver uma jovem como a Manuela não só acreditando na política como uma coisa importante na vida do cidadão, e ela se dedicando a isso, principalmente na política cultural, foi muito importante. Eu sou um fã da Manuela. Eu acho que a Manuela tem um papel muito importante hoje. A chegada dela, inclusive, no Congresso Nacional, eu acho que é um salto fantástico de qualidade. E, principalmente, do ponto de vista da política cultural também, porque ela tem um olhar muito antenado e que reabastece qualquer discussão. Então, todas as conversas que tivemos com a Manuela durante toda a gestão anterior, e mesmo agora, e mesmo fora da gestão, foram sempre muito enriquecedoras. Ela é uma jovem que veio para ensinar a gente muita coisa.